Na porrada eu não tenho limites. Caraca, ele é muito porrada. Na porrada eu não tenho limites. Esse cara é bom de porrada. Olá, eu sou o Lucas Rezende. Eu sou o Roberto II. Bem-vindos à Hora Suave. Um programa que estoura seus miobos, te corta no meio, te agarra pela cabeça e ele te joga. E no programa de hoje, vamos falar sobre as armas mais excelentes dos games. Aquelas que nos emocionaram, cortaram os inimigos ao meio, estouraram as cabeças e deixaram muitas famílias infelizes. Sim. Metal Slug. O terror das mães. Metal Slug, cara, é assim, se você vai no fliperama e você decide começar ali, vão embora todas as suas fichas, porque é um jogo difícil. É um jogo muito difícil. Se você decide começar ali, você vai terminar ali? Mas houve uma arma que nos ajudava nessa difícil tarefa que era desbravar o mundo de Metal Slug. O negócio era só aparecer lá pros últimos jogos. É, mas já ajudava. Você já te ajudava a gastar bem nos fichas. Já tinha gastado mais 20. Depois que você já gastou uns 50 reais, aí vinha um alívio. Que é a laser gun. Laser gun. A laser gun, cara, é basicamente assim. No Metal Slug, a regra é você aperta o botão de atirar e vai andando. E aí você mira depois. É. Porque é tão alucinante, cara. É tanto inimigo. É tanta coisa explodindo a sua cara. Não acontece ao mesmo tempo. Que você não tem mais um laser, cara. É assim. Tocou, morreu. Tocou. Um vez ou. É. Só mata o Lucho e é forte. Porque se é um inimigo na frente, cara, explode aí com a cabeça. Sabe? Tipo Portal Combate. Três baços. Duas cabeças. E atravessa a passarela. A bala passa direto pro outro lado e mata o cara que tá lá em cima. Exato. Ela não fica parada aqui, né? As outras armas, se você atirar, elas ficam batendo. Se tiver alguma proteção, assim, o laser... O laser não... O laser não tem que ter ruim, cara. Ele marca direto. E aí fica a lembrança pra essa maravilhosa arma que ajudou eu a gastar menos fichas no Metal Slug, que já era um jogo muito difícil. Depois você já gastou mais de super. Sua na explosão. Explosions from Michael Bay. Eu não tinha como começar de outro jeito a falar uma arma cujo nome é escrito completamente em caps lock, com três pontos de exclamação no final. Foi escrito pelo maior brucutu de Pandora, o mundo de Borderlands. No caso, o dois. O Mr. Thorn. Que é um cara que só consegue falar gritando e falando de coisas extremamente másculas e, em alguns momentos, até mesmo perturbadoras. E a gente dá essa arma, que é uma shotgun, que atira espadas. E essas espadas explodem e se transformam em bombas menores ainda que explodem de novo. Isso é tudo que eu tinha a dizer sobre isso. Que espetacular, cara. É o tipo de arma que costa mais armas que se transforma em mais armas. Isso. É o Inception de armas, cara. Eu vou te matar até os últimos recursos, entendeu? Vou atirar pispadas que viram granadas e vão explodir essa merda toda. Bom, eu vou até não sobrar mais nada, cara. Sensacional. Essa coisa dá um prazer que você não tem ideia. E... sei lá... Explosões! Isso aqui é pra trazer uma referência à minha próxima escolha. Eu vou falar do Rum Rum Bad. Rum Rum! Do Super Smash Bros, cara. Uma arma que permaneceu consistente em todas as sequências da franquia. Tabo de Baseball é uma arma espetacular. Seja com o apocalipse, seja pra descer a porrada em alguém. Seja o Team Fortress, Scout, tamo junto. O último uso dela é pra você bater numa bola de Baseball. Ela serve pra um milhão de coisas. Mas o Rum Rum Bad, cara... Ele tem algo espetacular que é aquele somzinho. Nossa, cara, é a satisfação. Você chega... PÁ! É algo nesse nível, cara. É mais ou menos assim. PÁ! E aí o cara morre na hora, né? Sensacional. É um anisqueiro, cara. E o mais legal dessa arma é que ao contrário, por exemplo, de uma arma de fogo... Como foi a laser? Como foi a... A arma que atira espada e atira canadas? Que é a capslock? Ela exige um cálculo, cara. Porque você tem um delay de carregar a porrada que você vai dar. E acertar. E assim, você vai errar muitas vezes. Vai ter uma... Mas quando você acertar vai valer a pena por todas as vezes que você... Cara, eu não consigo descrever a satisfação que é você acertar um taco na cara dos adversários e ver ele voando até ela. Sim. E se tiver muito difícil acertar, você pode simplesmente jogar ali a outra pessoa que também faz um bom dano. Exato. Ou se você quiser ser mais zoeiro ainda, você planeja jogando ele pra cima e quando ele cair, meu irmão... Ah, aí não tem pra ninguém. É. Aí é divisão. Aí é anarquia, cara. É porrada ali no meio, o taco caindo e ali não tem... É, sai de baixo. Dentro de várias armas que a gente já falou aqui, eu acho que uma coisa que torna uma arma mais especial é quando os deuses estão, ela é de presente. Que é o caso do Celestion Brush, um pincel celestial de Okami. O jogo daquele cachorrinho que você só foi conhecer quando saiu no Marvel vs Star.com 3. É uma arma que você não espera que vá fazer o estranho que ela faz. Assim como você pode usar das suas pinceladas divinas para desenhar um círculo no céu e fazer com que o dia se prolongue. Ou que você restaure objetos que estejam danificados ou destruídos. Você também pode usar uma pincelada para cortar seus inimigos. Ou eletrocutá-los. Ou congelá-los. Ou fazê-los entrar em combustão espontânea. E fazê-los pagar por todos os seus pecados infiéis que eles merecem. Mas deixa eu te perguntar, é um pincel, correto? É um pincel. Então ele é um instrumento de pintura. Sim. Então você pode dizer que você dá uma pintada nos seus adversários. Sim, pode. Melhor arma possível, cara. E você usa uma cadela para fazer isso. Isso é errado em muitos níveis, cara. Não, isso é certíssimo, cara. Porque cada pincelada que você dá é mais uma vez que os dedos sorriem sobre você, cara. Toda vez que a gente fala de armas, qualquer outro tipo assim, você pensa geralmente em ter que atirar no adversário diversas vezes. Ou ter que ficar perdendo tempo mirando na cabeça para dar um dano maior. Confesso que sim. É verdade. A arma que eu vou falar aqui, cara, tira toda essa preocupação de quem usa. Beleza, hein? A Golden Gun do 007 GoldenEye é uma arma que mata com um tiro. Não importa se você dá um tiro na testa, você dá um tiro lindinho, cara. Como o Zebra. Era a arma que todo mundo se matava no modo multiplayer para achar onde pegava. Sim. Quando se ativava no modo GoldenEye, meu irmão, aí a gente ia se matando no caminho. Quando chegava no Golden Gun já tinha acabado o round de tanta morte. Bom mesmo era conseguir matar o cara que estava com a Golden Gun, aí você se sentia campeão. Porque tem, né? Os caras criaram um jogo para equilibrar isso e deixar, pô, uma arma que mata com um tiro, a gente não vai deixar com um pente cheiro, né? Então você tem um tiro. Isso. E aí você tem que recarregar. E a recarregada dela é meio lenta. Então, se você atirou no cara e errou, corre. Porque ele vai vir para cima de ti e te matar e roubar a tua Golden Gun. É. E isso era algo muito legal do multiplayer. Com a Golden Gun você fica com um alvo nas costas, então é um negócio meio de risco e recompensa. Sim, sim. E ela chama atenção logo. Porque enfim, uma Golden Gun dourada, cara. Você via logo em destaque o cara que estava com ela. Mesmo que você não vá usar para matar, você pode vender. É. Mas o legal, cara, do Golden Gun é que por ela ser tão forte, do momento em que alguém pegou a Golden Gun com um 64 você jogava na tela dividida, assim, era a hora em que formava a casinha. Olha lá, pegou a Golden Gun, todo mundo contra ele. E isso era muito bacana. Ah, mas não vai. Não pode tanderar, porra. Ah, não. Porra, mas numa tela que a gente usava aquela tela de 20 polegadas que na época era gigante, dividida em 4, cara. Tem que fazer que nem aqueles malucos que botaram um papelão assim dividido na TV e botaram um lençol embaixo. Isso era espetacular. Saudades desse tempo em que o multiplayer era bem local até. Sim. Quero contar aqui uma lenda, um cavaleiro que munido apenas do seu instrumento de jardinagem amolado, foi atrás da sua amiga, parceira, amada, não sei direito, não fica com a área do jogo. Shovel Knight, um cavaleiro que usa apenas a sua pá, ele fica assim, e aí ele usa ela pra dar porrada em qualquer inimigo que aparecer pela frente, o que já é muito sensacional, cara, eu sou muito fã de um cara. Você bater em alguém com uma pá é algo sensacional, hein, cara? Faz a ideia do Little Nick, um diabo diferente, que ele fica com a boca toda assim, porque ele pegou uma pazada quando ele era maluco. Ele não usa ela somente pra bater nos inimigos, matá-los e já cavar a própria cova dele. Olha aí a coisa da elagem. Mas também pra passar por obstáculos que são feitos de blocos de terra assim, que você tem que destruir com a pá, então cavar pra baixo mesmo, se enterrar tesouros, o que parece com que ela tem um ataque carregado, com que ela solte um raio quando a sua vida tá cheia e você usa o ataque, que é muito útil. E a coisa mais legal, que é o que eles chamam de bogo, você dá um ataque aéreo e fica em cima do inimigo como se fosse um pula-pula, assim, até ele morrer. A espada é a espada suprema. Porque ela... É de um jogo não muito conhecido, o tal de The Land of Zelda. Já ouvi falar. É... Mas não é muito conhecido agora. Acho que eu já vi. A Master Sword, ela simplesmente dita toda a cronologia de Hyrule, do reino de Zelda. E ela serve pra proteger esse reino de todo o mal, cara. Ela é a arma do herói. Ela é feita pra ele. Ninguém mais impune a espada... É a arma que vai acabar com as forças do mal, né? Exato. E ela tem papéis cruciais em jogos que são marcantes pra toda a indústria de videogames. Por exemplo, a Link to the Past. Sim. Você pega Master Sword, acho que é o primeiro jogo a introduzir o conceito de Master Sword como nós conhecemos hoje, né? Da espada suprema e tudo. No Ocarina of Time, ela permite que você viaje no tempo. Porque quando você é criança, você não vai ser capaz de derrotar o vilão. Então a espada permite que você viaje sete anos, onde você já se torna um adulto. E tem plena capacidade de enfrentar os desafios para derrotar o chefe final. Isso é espetacular. Sim. No Wind Waker... A espada te deixa preso, né? Enquanto o Ganondorf toca o terror no reino. É, mas não vamos entrar nesses pôr menores, né? Essa parte ninguém conta, né? Não vamos falar disso aqui, né? Tá bom. E o Wind Waker, ela é tão poderosa que você crava ela na testa do vilão e ele vira pedra. Vira uma estalta. Na hora. Uma estalta, cara. E no Skyward Sword, que é o mais recente da franquia de consoles, você usa ela para lacrar o Mal Supremo e deixar ele lá, enquanto a terra é protegida. Isso. Não vai dizer que não é uma arma espetacular. É, não. É uma espada porreta mesmo. É. É uma espada de cabra macho, meu irmão. É o equivalente à peixeira do mundo real. Eu sim vou fechar esse programa com chave de ouro. Essa arma que tem agora, ela destrói todas as outras de uma vez só, cara. Com um disparo apenas. A PFG-9000 do Doom, que é uma abreviação para Big Fucking Gun. Era 9000. It's over 9000! No Doom 1, ela era aquela arma que você dava um tiro e ela explodia. Não interessa quantos inimigos estavam na tela. Ela passava e não sobrava ninguém. Era a melhor coisa que existia. No Doom 3, quando você pega ela, você vai tentar dar um disparo. Se você demorar muito para te esperar e carregar muitos tiros, você morre na hora. Nem ela consegue aguentar o próprio coice, né? Nem você. Essa arma não foi feita para ninguém manusear. Você repelde que é. Se atreve. E no aclamado filme do Doom, com o The Rock. Aclamado, sim. Ele também pega essa arma, dá um tiro que explode metade da nave e eu vim na versão do Guada. Ele vira atrás e fala assim, que canhão é esse? Então, somente por essa fala, essa arma já deveria estar na lista. Por todo o resto, ela entra ainda com mais contundência. Caso você ainda esteja aí, depois de uma demonstração tão magnífica de tantas armas assassinas e avassaladoras, saiba que você é um sobrevivente, você está de parabéns. E esse é o fim de mais um programa. Não se esqueça de curtir o vídeo, assinar o canal aqui embaixo e compartilha com seus amigos. Os que não gostam tanto de arma pra eles aprenderem a gostar. Porque todo mundo que se pressa tem que gostar de uma arminha. Sim, se não gostar, manda ele segurar uma BFG até o explodito. Exatamente. Até a próxima semana. Um abraço e um tiro. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí